Estamos aqui com o goleiro Pedro Paulo, 25 anos, recém-chegado ao Confiança. Pedro, quais foram as suas primeiras impressões do Confiança que você teve? Então, as minhas impressões começaram bem antes de eu chegar aqui, quando eu recebi a proposta de estar junto aqui com o Confiança. Peguei referência com alguns amigos que trabalharam aqui, juntamente até com o meu empresário, e falaram muito bem no Confiança. Eu também já conhecia o Confiança, não diretamente, mas indiretamente. Já joguei contra o Confiança algumas vezes. Sabia que era um bom clube, um clube de massa, um clube que tem uma torcida gigante, um clube que tem uma camisa pesada no futebol nordestino. E quando cheguei aqui, essas expectativas, posso dizer assim, foram até superadas do que eu imaginava. Um clube que tem uma boa estrutura, muitos funcionários que estão ali a dispôr do nosso trabalho, para o que a gente precisar, e eu estou muito satisfeito e feliz de estar aqui. Bem, o goleiro é uma profissão de confiança do seu treinador. Como fazer para ganhar a confiança do técnico do Paulo Massacre? Olha, acho que não só o goleiro, mas como todos os atletas precisam dar essa confiança, não só para o treinador, mas como para toda a comissão técnica, diretoria, até mesmo para a torcida. É bom você ter um elenque que você pode confiar. Eu acho que essa confiança, você consegue ela com o trabalho, nos treinos, agora na pré-temporada é muito fundamental, e consequentemente nos jogos, colocando a cereja no bolo. Então Pedro, meu nome é Lucas Matheus, sou do Proletário News, seja bem-vindo ao nosso clube. Pedro, você é um cara jovem, um goleiro jovem, que já tem um certo currículo, passou pelo ABC, inclusive conquistando um acesso, parece, né? Porque você também é um time que sempre está em busca do acesso, queria que você falasse também para a nossa torcida, qual a sua expectativa para esse ano, se você já está pensando no ciclo do acesso pelo concurso agora. Então, no ABC foram dois acessos, e depois no Caxias mais um, né? São três anos e três acessos. Eu espero conquistar o quarto agora no Confiança, né? É uma sensação muito boa, né? Você ter um acesso para um brasileiro com nível maior, né? Mais visibilidade, né? E acho que, acho não, certeza que esse é o meu objetivo, né? Dentro da Série C, né? Nós também não podemos jogar para o lado das outras competições. E como eu deixei sempre claro quando eu cheguei aqui para todo mundo, os meus objetivos são bem claros aqui, né? Tenho meus objetivos particulares, né? Mas não convém. Eu expor muita coisa, mas os meus objetivos aqui no clube é justamente esses. Chegar aqui na pré-Copa do Nordeste, conseguir a vaga para a Copa do Nordeste, e depois dar o segmento na Copa do Nordeste, né? Ser campeão sergipano, o acesso para a Série B, né? E conseguir uma boa atuação ali na Copa do Brasil para dar renda ao clube. Bacana. Além da sua contratação, certamente o clube deve trazer mais um outro goleiro. Por enquanto tem você e o Pedro Mendes, que também é um goleiro jovem, acho que você já tem mais jovem que você. Eu queria saber de você, como é que você enxerga essa concorrência leal entre vocês? O tempo que você está chegando, deve chegar um outro goleiro. E se já aconteceu com você, acredito que sim, em outras ocasiões. É bem tranquilo isso para mim. O futebol, ele tem que ter concorrência, né? Ele tem concorrência, é bem natural. Na vida em si tem concorrência, mas é bem natural. Acho que é cada um ali buscando seu espaço dentro de campo, né? Eu procuro fazer o meu máximo para ajudar a equipe nos treinamentos, para, se for da vontade de Deus, eu conseguir vestir ali a camisa número um do Confiança. Pedro, nova fase em sua vida, novos sonhos, expectativa. E que sentimento você vem para cá por Confiança? Felicidade e gratidão de estar aqui. Quando surgiu a proposta de estar aqui, fiquei muito feliz. É um clube que tem uma camisa pesada no futebol nordestino. E sei da responsabilidade de estar aqui para conquistar os objetivos. Então, de forma resumida, é gratidão e felicidade estar aqui. Você acha que te favorece para chegar no time com uma pré-temporada, com um novo treinador, isso para alcançar o título que vem pela frente? Olha, com um novo treinador, não, isso é muito relativo, né? Acho que é muito do trabalho, mas na pré-temporada é muito importante, né? Porque esse período de pré-temporada é um período de preparação, né? Não só o meu, mas como de toda a equipe. E também um período para conhecer mais a equipe, né? Se entrosar ali. E juntos a gente conseguir ali um bom início de temporada. É, doutor, parece que isso nunca vai acabar. Quanto mais eu tento resolver, mais perrengue me aparece. Pra que tanta preocupação com essa obra, minha filha? Aqui, na Casa das Tintas, a gente te entende. E vamos te ajudar a superar todos esses perrengues com os nossos serviços. Medição, orientação técnica, teste de cor, entrega gratuita e muito mais. Vem pra Casa das Tintas, a gente te entende. Trabalho, competência e qualidade. Esse é o lema da Casa dos Frios. Nossa Superloja está localizada no bairro Getúlio Vargas, na Avenida Coelho e Campos, em Aracaju. Venha para a Casa dos Frios, o lugar de comprar barato. Pabllo, a minha primeira pergunta é o seguinte. Vários clubes se mostraram interessados em contratar você. E quem levou o Pabllo a preferir voltar com a confiança para o campeonato de 2014? Boa tarde. Então, como tu falou, veio algumas equipes atrás. Mas como eu já falava para a minha família desde que eu cheguei aqui, eu fui muito bem recebido desde que eu cheguei. Gosto muito de Aracaju. O clube me dá totais condições de trabalhar. E assim que teve o contato da direção para eu renovar, eu não pensei duas vezes. Confiança dá um calendário cheio para a gente, então isso é muito importante. E eu vim aqui com o intuito de conquistar os objetivos junto com todo mundo, claro. E meu principal objetivo também é subir. Então, eu pretendo não sair daqui até botar a confiança onde ele merece estar. Você foi homem de confiança, tanto do treinador Vinícius Trofe, como também do treinador Luizinho Vieira. Esperamos que seja também um homem de confiança do novo técnico do Dragão. A gente, como torcedor, também tem muita confiança em você. O que vale essa responsabilidade tão grande de ser homem de confiança dos treinadores e da sua torcida? Cara, eu fico muito feliz por esse reconhecimento de todos. Da torcida, do clube, dos treinadores também. Meu método de trabalho é esse. Sempre dou o meu melhor em todos os clubes que eu passei. Aqui não foi diferente. E não vai ser diferente. Então, pretendo também ser o homem de confiança do professor Paulo. Para dar alegria para a torcida e para conquistar os objetivos também. Flávio, foram três meses, praticamente isso, né? Deu para relaxar bastante? E o que teve um relaxamento que deixou mais descontraído para votar que fosse a votar? Então, essas férias para mim foram diferentes. Eu abdiquei minhas férias. Eu me abdiquei de viagens com a minha família, justamente pensando no confiança em 2024. Depois do jogo do Pai Sandu, eu fiquei bastante magoado com a nossa eliminação precoce do campeonato. Então, eu me preparei muito nessas férias para chegar 100% aqui e para a gente fazer um 2024 excelente. Então, não teve relaxamento nada. Não, eu preferi não ter, preferi treinar para chegar bem mesmo e ter êxito nos objetivos. Uma ótima pergunta. Diante de tantas competições que vêm por aí, né? Tem a Copa, Copa do Brasil, Estadual, Precopa. Qual que vocês acham que deve ser priorizada agora? Agora, no momento, o foco total é para a Copa do Nordeste, né? A gente vai trabalhar muito forte. Fizeram já a programação. A gente tem totais convicções de que dia 7 a gente tem que estar bem, tem que estar 100% para conseguir essa vaga que é muito importante para o clube e para o ano do clube também. Fizeram já a programação.